Parabéns! 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 Olha para o teu lado esquerdo onde está a titia vovó Josnet. Olha para baixo. Olha para o chão. Não é para os meus pés. É para a minha esquerda. Aqui, Júlia. Negócio. O que é isso? Vem a ver. É uma mala. Então tu vai viajar, rapaz. Vai viajar. Vai viajar. Acho que eles vão abraçar o mal que tem a Cíntia. Vem! Vem! Vira para cá. Vem cá. Vira a mala para o papai. Vai com a mala pronta para viajar. Vai viajar, Júlia. Será isso? Tem ideia do que seja? O que é? Vira! 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 Vira uma sanfona que tu queria ganhar. É a sua sanfona. Júlia. Você não queria ganhar a sanfona? Vira e bota a sanfona. É a minha sanfona velha com o botão quebrado. Tchau, vai, vai. Júlia, vem lá. Muito obrigada. Abre a porta, mariquinha. Vem aqui. Vem cá, Júlia. 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 Vem cá, pedir outro presente. Uma dica. Tem algo envolvido na cor azul. Está debaixo do bolo Está bom Outra vez Estava quente Estava quente Estava quente Muito quente Muito quente Muito quente É o que é isso? Meu Deus Outra mala É muita mala Tem que ter ajuda Tem que ter ajuda Eu vou botar nela para ela tocar alguma coisa É, eu não sei tocar nada Vai tocar bem ali no H E esse nome aí? O que é isso? Olha! Julie Caldas Me? A arrasou Julie Caldas é a marca da sopura A marca da sopura A marca da sopura É a marca da sopura A dona da sopura Gente do céu Levanta aí essa tampinha para ver aqui Você é personalizada a mala Olha só o que tem aí Dá para dar uma coisa aqui dentro E o que é que tem aí dentro? E aí o que é que tem aí dentro? Um triângulo! É mentira! Está de brincadeira comigo! Já tem a tamponeta e vai arranjar Olha só o que tem aí Vamos testar para ver se é bom mesmo Vamos abrir aí 55 anos vai desse jeito Eu sei lá Tá bem Não sabe tocar triângulo? Ei, tu não tem nem um músico aqui, né? Os músicos não viam Os músicos estão de recesso Nem triângulo Os músicos estão de recesso Os músicos estão de recesso